Compatriotas, recebemos mais uma informação que já está a circular rapidamente nas redes sociais como Facebook e WhatsApp, e tivemos a oportunidade de confirmar. Esta informação revela o nome de uma das pessoas responsáveis pelo silenciamento de Elvino Dias e Paulo Guambe, além de detalhar sua localização atual. Sem mais delongas, vamos ao ponto. A pessoa que silenciou Anastácio Matevelli é a mesma que eliminou Elvino Dias. O seu nome é Edson Silica, mais conhecido por Cassito, e ele vive em Xaixai. No entanto, desafio qualquer canal televisivo a visitar a cela onde ele supostamente deveria estar preso e ver se o encontram lá. A Frelimo está por trás de todos esses crimes bárbaros que acontecem em Moçambique. Embora Cassito devesse estar na cadeia em Xaixai, na realidade ele está em Maputo, vivendo em um condomínio de luxo financiado pela Frelimo. O cartão de banco dele recebe mensalmente um valor de 500 mil meticais, e esse cartão está com sua esposa em Xaixai. Todas as sextas-feiras, às 4 horas, ela é levada de Xaixai para Maputo, retornando na segunda-feira de madrugada. Desafio qualquer canal televisivo a visitar as celas de Xaixai de surpresa e tentar encontrar Cassito. Atualmente ele é pago por cada pessoa que silencia a mando da Frelimo. Compatriotas, aí está. Quem tem ouvidos, que ouça. Lembrem-se de que quando Elvino Dias declarou publicamente que estava sendo ameaçado de silêncio, muitos não acreditaram e disseram que era propaganda política. Hoje ele já não está entre nós, e talvez se tivéssemos agido, isso poderia ter sido evitado. Existem pessoas que querem ver um Moçambique melhor e que têm as habilidades necessárias para proteger figuras públicas, mas infelizmente esses silenciadores conseguiram agir. Ainda temos mais notícias frescas por vir. Fiquem atentos. Até já. Tchau. 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 Tchau.